Na Inglaterra Na Inglaterra Na Inglaterra Na Inglaterra Ela é novinha e já tem O CETÃO Só tem 15 anos e já tem O CETÃO Eu sei que ela tem O CETÃO Eu sei que ela tem O CETÃO Então vai no chão CETÃO Eu sei que ela tem O CETÃO O CETÃO O CETÃO Depois da Inglaterra, é Lugano direto Na Inglaterra, na Inglaterra, na Inglaterra, na Inglaterra Ela, ela é novinha e já tem o setão Só tem 15 anos e já tem o setão Eu sei que ela tem o setão Falavar me dar o setão Eu sei que ela tem o setão Falavar me dar o setão Então vai no chão Tenta, coleta, coleta, coleta o setão Busceta, bucetinha, bucetinha, bucetão Eu sei que ela tem o setão Eu sei que ela tem Depois da Inglaterra É Lugano direto